Sábado 19 de junho de 2021. A boa de hoje é que Back Lynch esteve no Performance Center na quinta-feira. E os rumores de retorno estão crescendo cada vez mais. Eu sou o Menino Tanaka e esse é o Rádio de Pilha Driver, trazendo informações sobre o Wrestling pra você. Tá chegando, pessoal. Back Lynch, ex-campeã feminina do Raw e do SmackDown, esteve no Performance Center como parte do processo de retorno aos ringues pela empresa após dar à luz a filha dela com o Seth Rollins em dezembro de 2020. A informação foi passada em primeira mão pelo Pdub Insider. O jornalista Mike Johnson afirma que a lutadora é considerada como uma carta na manga para o Summer Slam, sendo a grande atração que combinará com o clima que será criado para o pay-per-view. Vale destacar que durante a realização da WrestleMania, os Estados Unidos ainda não estavam com uma abertura tão grande por conta da pandemia da Covid-19 e a quantidade da população que estava vacinada. Um cenário que já é diferente e faz com que a empresa planeje que o Summer Slam seja um evento tão grande quanto foi o WrestleMania. A última vez que a Back Lynch esteve na programação da WWE foi em maio de 2020, quando ela anunciou que o Raw Woman's Title ficou vago. Naquela clássica promo em que ela disse que a Asuka poderia se tornar uma guerreira porque ela iria se tornar uma mãe, um segmento reverenciado e considerado como de uma sensibilidade muito grande. Desde então, muita coisa mudou, mas a expectativa para um retorno segue muito grande, principalmente em tempos de tanta dificuldade para os plantéis femininos das brands da WWE. No mês passado, o presidente da WWE, Nick Khan, disse que tanto a Back Lynch quanto a Ronda Rousey retornariam à empresa muito em breve. E se falava até que a Back Lynch apareceria de surpresa durante a WrestleMania 37 num segmento com a Bayley. O que se comenta é que ela quietamente renovou com a empresa no mês passado. O que não se sabe é quanto ao salário, mas se especula que gire na faixa de 1 milhão de dólares anuais. Bem como ela recebia no verão de 2019, quando renovou da última vez. Eu quero saber de você qual será a rivalidade que você mais vai querer ver quando a Back Lynch retornar. Quer debater comigo? Dá uma passada aí nos comentários do YouTube. Esse é o Rádio de Pilha Driver e eu volto a qualquer momento com mais informações.